Música Aqui é o Pikachu, mas não vem eu vou mandar Aqui é o Pikachu, mas não vem eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Manda pra ela, explique, manda pra ela, explique Quem tem a boca, ela, explique, manda pra ela Música Música Eu já te digo que é Go, 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 go 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 Aqui é o Pikachu, mais novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, mais novinha eu vou mandar Tu quer dar, então não, tu quer dar, então não Manda pra ela os piquets, manda pra ela os piquets Tanta porra da música é sua, deixa aqui que eu vou falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Aqui é o Pikachu, mais novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá, manda pra ela os piquets Tanta porra da música é sua, deixa aqui que eu vou falar Tu quer dar, então dá, dá, então dá Tu quer dar, então dá, dá, então dá Tanta porra da música é sua, deixa aqui que eu vou falar Aqui é o Pikachu, dá a música é sua Dá, 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 você é sua Deixa aqui que eu vou falar Deixa aqui que eu vou falar Tanta porra da música é sua. Tchau, tchau.